Conversa de João Calado e Percé de Minuta Sim, andei fazendo as pazes com a lucidez E aprendi, sei, que as mãos que não se soltam Devem muito a voz que faz unir Sem um beijo e um perdão ao magoar Um abismo no chão pra mergulhar Foi bom me encontrar, andar por aí Comigo poder conversar Me reconhecer, me considerar E assim posso me perdoar Foi bom me encontrar, andar por aí Comigo poder conversar Me reconhecer, me considerar E assim posso me perdoar Sim